Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou de volta, porém, de uma forma diferente. Eu irei transformar esse canal aqui, que é um canal de literatura, em um canal de arte. Mas, se você gosta de literatura, você também deve gostar de arte. Desde 2020, eu estou trabalhando como artista plástica, então eu parei com o canal literário, vocês, né? Para quem acompanha esse canal, sabe que ele está parado há muito tempo. E eu tinha até criado um outro canal, mas eu falei, por que criar um outro canal, começar do zero, se eu já tenho um outro canal, que eu já tenho muitos inscritos? E, geralmente, quem gosta de literatura gosta de arte, então eu resolvi juntar essas duas coisas. Isso não significa que eu não irei falar sobre literatura, mas talvez irei falar de uma forma diferente, utilizando também a arte, o desenho. Então, é isso, gente. Então, hoje estamos começando aqui o nosso primeiro vídeo de muitos outros, porém, arte. Um vídeo, um canal sobre arte. Nesse tempo, eu aprendi muitas técnicas, eu fui desenvolvendo e ainda estou aprendendo muitas técnicas. eu estou, enfim, desenvolvendo como artista, como desenhista. E tem muitas coisas que eu faço que não são profissionalmente, mas, assim, são testes, são, enfim, desenhos que eu quero criar, testar uma técnica com outra, misturar materiais. E por que não gravar isso? Por que não deixar registrado e não mostrar para vocês que existem várias formas de se fazer arte? Então, eu quero compartilhar com vocês esse meu aprendizado. Alguns trabalhos, alguns desenhos, enfim, eu, digamos, que já estou trabalhando de uma forma profissional, porque, enfim, eu trabalho com isso. Por exemplo, desenho de retratos de pet. Eu já estou fazendo isso há algum tempo, então, atualmente, esse é o meu trabalho. Eu faço retrato de pet, seja cachorro, qualquer tipo de raça, tá, gente? É, cachorro, gato, pássaros, também animais marítimos, selvagens, né, como tigre, leopardo, urso, peixes, né, enfim. Então, animais é algo que eu já estudo há um certo tempo, então, eu trabalho profissionalmente com isso. Então, eu já trabalho com animais de uma forma profissional. Qual a técnica que eu utilizo? Pastel seco. Tanto giz quanto lápis. Ambos pastel seco. Então, eu gosto muito dessa marca aqui da Faber-Castell. Eu utilizo bastante, aqui são os lápis da Faber-Castell. Eu tenho essa caixa aqui com 60 cores. E trabalho também, só vou mostrar aqui, deixa eu ver... Enfim, são três cartelinhas aqui. Esses aqui são, é o giz pastel. Esse aqui é da marca Toys on Door. Eu tenho essas três caixas. Se eu não me engano, são 70 cores, eu acho. Enfim, não lembro, não me soco a caixa deles aqui. É uma caixa vermelha. Mas, enfim, em uma outra oportunidade, em um outro vídeo, eu falo sobre materiais. Mas, hoje, não será pet. Em um outro momento, eu trago pet aqui pra vocês. Então, caso você queira conhecer melhor o meu trabalho, tem o meu Instagram, que é onde eu posto todos os meus trabalhos. E tem também o meu site, que é o zampolio.art. Ok? Então, vamos lá, gente. O que eu vou fazer hoje? Eu estou treinando flores, flores, de uma forma geral. O meu treino, nesse momento, está sendo flores e retrato humano. Então, está sendo bem difícil. Mas, hoje, o tema é flores rosa, especificamente. Então, assim, eu nunca fiz rosas. Eu já fiz diversas outras flores. Quem entrar no meu site, quem entrar no meu Instagram, vocês irão ver lá vários trabalhos que eu fiz com flores. Todos com pastéis, tá? Utilizo lápis ou giz pastel, ou misturo os dois. Mas, hoje, especificamente, eu irei treinar uma rosa, né? Um galho, né? Um galho de rosa com grafite. Então, eu tenho essa caixa aqui da Artols, que ele vai do 9B até o 2H. Eu tenho essa caixinha aqui. Também, numa outra hora, eu mostro pra vocês os materiais. E eu acho que, pra fazer essa rosa, eu vou utilizar um 9. Eu vou utilizar porque tem algumas partes que são, assim, que é bem forte. E vou utilizar, talvez, um 4B. Acho que eu vou utilizar um... Apesar que, com o 9, eu já consigo alcançar todos os tons, né? Então, talvez eu utilize somente o 9B. Mas, qualquer coisa, eu irei utilizar o 4B. E, claro, irei utilizar esses fuminhos, né? O papel que eu vou utilizar, gente, é um papel A3. É um papel canson, 200 gramas. E, também, borrachas, né? Como a borracha limpa-tipo. Pra quem não conhece, daqui é uma borracha limpa-tipo. E borrachas, outros tipos de borrachas que são normais. Ok? Então, eu vou fazer aqui o processo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Eu vou começar fazendo um rascunho. Então, eu vou utilizar aqui um lápis B, só pra fazer um rascunho. E, também, borracha limpa-tipo. E, também, borracha limpa-tipo. E, também, borracha limpa-tipo. E, também, borracha limpa-tipo. Então agora eu vou começar, agora que eu fiz mais ou menos o esboço do galho, eu vou começar a preencher as áreas mais escuras, onde eu vejo mais sombra, no botão da rosa, tá? Já incluindo também essas folhas aqui, certo? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O 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 BRASIL Amém. Então aqui ficou o meu trabalho, uma rosa feito com grafite, eu utilizei somente o lápis 9B, porém tem um detalhe que eu não gostei, o lápis 9B que eu tenho, ele não é muito preto, ele é dessa marca Artols, e gente, não recomendo. Tá? O lápis 6B da Stedler, ele é maravilhoso, ele é muito preto, muito preto, então eu vou comprar esse lápis, eu não tenho ele aqui comigo, e eu pretendo ainda voltar em um outro vídeo, um vídeo bem curtinho, só pra mostrar pra vocês, eu aplicando o lápis 6B da Stedler nos pontos que precisam ficar assim mais destacados, ok? Então aqui eu usei limpa-tipo, usei bastante esfuminho, o lápis 9B, e utilizei borracha. Não se esqueçam de se inscrever no canal, agora nós temos um canal de arte aqui, mas eu ainda vou criar conteúdo com arte e literatura, se vocês tiverem alguma dica, ou quiserem ver alguma coisa aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários. Então se inscrevam, deixem o seu joinha, e até nosso próximo vídeo.